Você já passou por todas as emissoras abertas? Rede TV, Band, Report, SBT, Globo... Um dia, quem sabe? Não, mas tá lá, TV Cultura firme e forte. Não, mas passei pelas abertas algumas... Passei pelo Discovery Channel também, pelo Home and Health, pela Fox. Eu tenho uma experiência boa de TV. A MTV foi a primeira? A primeira mesmo foi a CNT. CNT. Que eu fiz o Ponto G. Que era sobre sexo? Não. Não? O Ponto G era o Ponto Galisteu. E eu fazia coisas incríveis. Eu já estou me soco com o Ponto P. Já fui o MTV aqui. Você vê o quanto a mente é poluída do boy. Tem uma mente poluída, mas beleza. Aí o Ponto G foi o meu... A minha primeira experiência foi assim. Eu apresentava um programa de baita sucesso com o Luciano Huck, chamado Torpedo da Pan na Jovem Pan. Sim. Todos os domingos, das 7 às 10 da noite. Foi lá que eu fiquei muito amiga do Lu. E mais do que isso, a gente meio que junto começou a aprender a se comunicar. Porque a rádio foi a minha grande escola, na verdade. Eu amo fazer rádio. Tanto que eu voltei e fiz Rádio Globo até há pouco tempo atrás. Porque eu gosto de rádio. Gosto mesmo. E aí eu comecei na rádio, na Pan com o Lu. Emílio, Tutinha e companhia. Bem uma turma. Turma do Pânico começando. Todo mundo meio junto ali. A gente fazia o Torpedo. Fiquei três anos na Jovem Pan com o Luciano, nesse ao vivo aos domingos. E aí o Billy Bond, que foi meu diretor até bem pouco tempo atrás. É um cara que eu amo, adoro ele, a família dele, André e tudo. O Billy chamou o Luciano para fazer um quadro no programa do Otávio Mesquita, chamado Circulando. Então o Lu apresentava o Circulando, que era um quadro dentro do programa do Otávio, que eu não me lembro qual era o nome do programa, mas eram esses programas que ele faz à noite. E eu apresentava o Ponto G. Ele me deu um programa e deu esse programa para o Luciano. Então o Billy Bond dirigiu Circulando e dirigiu o Ponto G. E o meu Ponto G não tinha lugar para estar. Aí a gente foi procurar um lugar e encontramos a CNT, que tinha um lugar na grade. Conseguimos um patrocínio. Acabou o patrocínio, acabou o programa. Para variar, não é? Não mudou muito, não é, gente? Não mudou. Mas foi assim que aconteceu. Então eu fiquei com um programa no ar seis meses. Mas era um baita de um programa. Tipo assim, eu tinha Marília Gabriela de entrevistada. Eu fazia Marília Gabriela em Rissobel. Aí fazia... Dei um rolê, alugamos um caminhão. Dei um rolê com Pedro de Lara, na cidade de São Paulo, na caçamba do caminhão no sofá. E ele conversando comigo e falando com a galera na rua. A gente fazia coisas muito diferentes. Era muito legal esse programa. Eu invadi casamento. Eu fazia um quadro de humor. Porque eu sempre gostei de misturar esse humor dentro dos meus programas. E era super divertido. Aí acabou esse programa. Na sequência, eu fui para a MTV. Que anos foi para a MTV? Ah, não me lembro o ano. Mas eu sei que eu fiquei três anos na MTV. Mas era bem no começo ali também. Bem no começo. Porque eu falo que a minha grande escola foi na MTV. Por quê? Porque na MTV eu peguei uma época em que as nossas ideias iam para o ar. A minha chefe era a Astrid. Astrid e o Jorjão Espírito Santo. Eles eram os meus chefes. O Jorjão chegou até a me dirigir. O Jorge, que hoje é diretor do Fantástico. E a Astrid Fontenelle. Então, ela era a minha chefe na MTV. Olha que loucura isso, gente. Que escola, hein? Então, assim, a gente fazia reunião de pauta. E tudo que a gente conversava lá, a gente punha no ar. Era assim que funcionava. O que funcionava, ficava. O que não funcionava, rodava. Na próxima reunião de pauta, mais ideias. Então, era um lugar que você podia realmente ser criativo. E que você era dono do seu nariz mesmo, entendeu? Então, foi muito legal essa experiência da MTV para mim. E todo mundo queria ser VJ, né? Todo mundo. Era uma coisa assim, todo mundo queria muito. Era muito cool ser VJ, na verdade, né? E foi uma experiência... Por isso que eu falo que a minha grande escola, que eu percebi a diferença de aparecer na televisão e trabalhar na televisão, foi na MTV. Porque a gente ralava. Parecia que era uma grande brincadeira, mas todo mundo ralava muito ali. E a galera era meio produtor também, né? Todo mundo fazia de tudo. Não tinha uma função. Você tinha que fazer meio tudo ali dentro, entendeu? Todo mundo fazia de tudo. Comprava aquele barulho, gostava daquele universo. Aí acabou a MTV. Por quê? Porque eu fechei um contrato. O meu primeiro contrato para a TV aberta foi na RedeTV, que não era nem RedeTV. Chamava TV Ômega. Então, as contratadas da TV Ômega, na época, eram eu, Fernanda Lima, Marília Gabriela e Otávio Mesquita. Essa era a grade da TV Ômega. Então, a gente estreou a RedeTV no Brasil com esse outro nome. Depois virou RedeTV. Não tinha nem estúdio. A gente alugava um galpão na Vila Leopoldina, que era onde tudo era feito. Depois a RedeTV foi para Alphaville. Eu cheguei a ir para Alphaville também, porque eu fiquei, na verdade, um ano na RedeTV. Você fazia o Super Pop. Fazia o Super Pop. Fazia o Super Pop. Aí, quando a Record me chamou, eu vim para cá. Tinha um ano de RedeTV. E aí, vim para a Record fazer o A Show. Foi tudo meio na sequência. E você ficou um ano na RedeTV nesse começo. Porque o Super Pop era um formato de programa que virou outro depois. Não, o Super Pop era uma... Ele era ao vivo de segunda a sábado. Nossa. Era a grade noturna da RedeTV. E era um programa de duas horas de arte. Eu nem sei como eu fazia aquilo. Eu lembro que eu chamava com grupos musicais, que eu amava, sempre amei. Acho que faz muita falta na TV, os caras. É tão legal ter música na TV. Mas eu me lembro assim, Jairzinho, Luciana, Simoninha. Essa turma, eu chamava. Às vezes, eles faziam um pocket show. Porque eu fazia um especial com eles. Então, a gente trazia desde Jairzão com Jairzinho. Trazia essa galera para contar história, para falar de música. E aos sábados, a gente põe um programaço no ar e fazia quase que um documentário sobre um convidado. Porque era muito difícil. É muito difícil colocar gente na televisão. As pessoas saírem das casas delas, irem para lá, dar uma entrevista, ganhando zero. Hoje em dia, eu diria que é muito improvável você conseguir fazer. Ainda mais quando você não tem o elenco. Porque a rede de TV era muito nova. Não tinha elenco. Tinha eu, a Fernanda, é o que eu falei. Eu, o Fernanda Lima. Depois entrou Mariana Kupfer. Depois teve aquela... A Saba, a Fabiana Saba. Eu vi um programa que ela fazia de game. Eu lembro que eu era criança e assistia. Interligado. Interligado, eu acho. Interligado. Que tinha uns óculos de olho, assim. Nossa, então era muito bom, gente. Então, assim, eu peguei uma fase da televisão muito louca, assim, de experiências. Sim. Foi muito bacana. Um, 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 um Obrigado.